Westworld, Watchman e His Dark Materials são com ativações de tirar o fôlego. Oi Cris, tudo bem? Estou no estande do Westworld e aqui a gente tem um molde que eles usam para fazer o modelo dos robôs. Conhece bem esse personagem, né? É a protagonista da série, a Dolores. E olha o que temos de novidade aqui sobre a terceira temporada, as motos que serão usadas na série. E não é só isso. Aqui temos todos os figurinos originais da terceira temporada. Aqui é exclusividade. Temos os figurinos do Caleb, da Maive e da Dolores, é claro. E aqui eles ilustraram as frases icônicas da série. Então aqui está todo ambientalizado da série. Dá para ter um tom bem futurista. Agora estamos no universo de Watchmen. Essa série que é baseada na HQ de Alan Moore. Mas não é bem essa história não, viu? É uma série futurista após os acontecimentos da HQ. O que será que a gente espera dessa série, hein? Aqui a gente tem o figurino original da série. Inclusive o figurino da protagonista, a Regina King. O que será que vem por aí, hein? Inclusive aqui no estande temos ativações com QR Code para o filtro no Instagram. Está muito legal, gente. A gente vira até um personagem de Watchmen. Agora eu vou fazer um interrogatório aqui para ver se eu posso continuar no estande. Vai que eu sou da facção, né? E aí, gente? Vocês reconhecem esse urso aqui? É, isso mesmo. É o Yurik. É o His Dark Materials. A grande protagonista é a Daphne King. Ela é mais conhecida por vocês pela X-23 de Logan. Mas aqui ela vai ser a Lara. E agora a gente vai descobrir qual animal será que representa a minha alma, né? Então a gente vai começar a ativação aqui e vamos descobrir qual animal será a minha alma. Então é isso, Cris. Tchau, tchau e até mais.